Beleza, tá aí então as informações do São Francisco que se prepara para a segundinha do Campeonato Paraense. Vamos aqui pra gente falar de futsal agora, porque vem aí a Taça Brasil Futsal 2022, vai ser lá em Joinville, começa dia 29 de agosto. E a CBFS, Confederação Brasileira de Futsal, divulgou hoje as chaves, grupo A, grupo B e também as datas dos confrontos. O Pará tem um representante que é o Rocha Esporte Clube, lá da cidade de Anapu, atual campeão paraense de futsal. Vai estar disputando lá com os gigantes do futsal brasileiro, lá na Taça Brasil em Joinville esse ano. Olha, o Rocha caiu no grupo A, juntamente com o Magnus Futsal, juntamente com o Praia Clube de Minas Gerais, juntamente também com a ABF Futsal do Rio Grande do Sul e também juntamente com o Jack Crona Futsal, que é o Joinville lá de Santa Catarina. E aí, rapaz, o grupo mais difícil é o grupo A e o Rocha deu aí esse, digamos, azar de cair nessa chave do grupo A. No grupo B temos ali outras equipes, o Jaraguá, Campo Mourão, Serque, o Vasco do Rio de Janeiro e o Ceará Esporte Clube do estado do Ceará. Temos aqui já as datas dos jogos do Rocha. A gente vai bater um papo já já com o Romil do Rocha, presidente, ele já está na linha. Mas vamos aqui passar primeiramente as datas. Olha, o Rocha estreia diante do Joinville no dia 29 de agosto, às 8 da noite. E os jogos terão transmissão do canal oficial da CBFS, hein? Na segunda rodada o Rocha não joga, folga, né? Aí na terceira rodada o Rocha pega o ABF no dia 31 de agosto, o ABF do Rio Grande do Sul. Na quarta rodada o Rocha pega o Magnus Futsal, Pedreirem, no dia 1º de setembro, às 16h, pela quarta rodada. E para fechar a rodada o Rocha pega o Praia Clube, time conhecido, time grande também, lá de Minas Gerais, na Taça Brasil de Futsal aí, fechando a primeira fase. Deixa aqui aquela primeira imagem, Nervoso, para a gente conversar aqui com o senhor Romildo Rocha, presidente do Rocha, que está na linha para conversar com a gente. Alô, Romildo, boa tarde! Boa tarde, Alivão! Boa tarde a todos aí, os amigos que já acompanham, no seu programa conceituado. Boa tarde a todos! Tudo bom com você, meu amigo? Pois é, saiu hoje, então, aí o chaveamento, né? E o Rocha Futsal de Anapur, do nosso querido município de Anapur, vai estar representando o Pará nessa competição a nível nacional, né, meu amigo Romildo? A importância é muito grande, né, para o município de Anapur. Qual o sentimento aí de vocês, o senhor como presidente, estar representando todo o estado nessa competição a nível nacional, já agora, a partir de agosto, dia 29, começa, hein? Pois é, Alivão, saiu hoje, né, o resultado aí do sorteio da competição, da Taça Brasil. A gente já viu uma expectativa grande sobre essa competição e não é diferente, né, a partir de quando eles se consolida e já dá esse pontapé para início da competição e cresce mais a expectativa. E hoje, em relação à tabela, inclusive, a gente ficou aí num grupo denominado aí Grupo da Morte, que eu acredito que são as melhores equipes do futsal nacional hoje, né, e a gente vai estar compondo esse grupo aí. E a gente vai tentar, da melhor maneira possível, representando a nossa região norte, toda a nossa região norte, nosso estado do Pará, para fazer um bom futsal e jogar da melhor maneira possível, para representar bem, sair de lá com um resultado positivo para a nossa região. A gente sabe que, independente de ganhar uma competição, para a gente fazer uma boa representação, a gente chegar onde a gente já chegou, para a gente é uma grande vitória, não é verdade? É verdade, Romildo. Então, vamos falar e vamos contar com a torcida de todos nós aqui, da nossa região, da nossa cidade, que vai estar acompanhando, não é verdade? Com certeza, vamos estar todo mundo na torcida, todo o estado do Pará na torcida, toda a região norte aí na torcida pelo Rocha. Agora, Romildo, me fala um pouquinho sobre o planejamento, porque começa dia 29 de agosto, né, já estamos aí há um pouco mais de 30 dias, né, como é que vai ser para reunir o elenco? Vai manter a base, que foi campeão do Paraense do ano passado? Tem previsão de chegada de reforço? Porque a gente sabe o nível lá é um pouco mais alto, né? Como é que está essa questão do planejamento? Pois é, Livon, é... A base, obrigatoriamente, precisa manter a base, uma base forte, né, que tem um entrosamento, que já participou da competição com a gente no ano passado, então essa base a gente vai manter. E aí a gente precisa trazer, já estamos trazendo aí alguns reforços da região norte aqui, das outras equipes fortes também, que compunham nosso estado e nossa região, para reforçar a equipe nessa Praça Brasil. A gente sabe que lá não vai ser fácil, né, é o centro do futsal, nós estamos indo para lá, onde as maiores equipes de futsal vão estar participando dessa competição, e aí a gente precisa levar uma equipe consistente para estar representando bem. A gente fez algumas contratações, alguns reforços, perdemos outras também, entendeu? Por contratação de outras equipes, a gente acabou perdendo alguns reforços, mas reforços, essas pernas com o nome de altura, com certeza, vão estar representando e nos ajudando nesse campeonato. É fantástico aí. Você já pode falar para a gente, em primeira mão, alguns nomes de jogadores que já estão fechados? A gente tem uma relação aqui, a gente manteve uma base daquela equipe, e aí a gente tem alguns nomes aqui, eu até acho que é bom a gente deixar no segredo, a gente pode até estar fazendo uma nova entrevista, e a gente colocando a nossa equipe. A gente manteve a base principal que a gente tinha, aquela base forte, perdemos, acho que, uns dois nomes bons que a gente tinha do time titular, que não funcionou nesse time titular, mas assim, dois nomes bons, e a gente perdeu para outra equipe na região, exatamente devido ao campeonato paraense, que vai estar começando agora, mas a gente conseguiu buscar os nomes de Belém, as equipes dois do futsal paraense, e nós estamos em fase de finalizar, no caso da contratação, para estar reforçando a nossa equipe. Beleza, então. Então ele escondeu um pouquinho o leite aí, vai deixar para anunciar na página oficial aí do Rocha, né? É verdade. Mas eu vou falar aqui um momento, o agente na final lá, e vai estar com a gente, né? Nós estamos finalizando a contratação do pivô, esse vai ser exclusivo para estar para o Brasil, da equipe do Brega Fó, o pivô da equipe do Brega Fó, a gente vai estar consolidando aqui, acho que hoje a gente encerra essa conversa, ele vai estar com a gente lá com a nossa equipe. Então é uma contratação boa, a despesa, assim, vamos manter aquele nosso elenco principal que a gente tinha lá, né? Aleixo, Netinho, o Papo Xer também vai estar com a gente. Perdemos o Belém, perdemos... O Diego Belém é um desfalque, então, em relação ao jogador que está no passado. Justamente. O Diego Belém é um desfalque. O caminho que a gente está tentando, vemos a possibilidade de ele estar participando com a gente, que é um outro reforço muito grande, né, das principais problemas aí da equipe, que talvez não esteja com a gente na taça. Mas a gente está tentando, uma forma de ver, a possibilidade de ele estar participando com a gente aqui, conosco, nessa praça do Brasil. É um nome de peso na nossa conquista do ano passado. É verdade? E, Romildo, em relação aos jogadores que são aqui de Altamira, como é que está essa negociação? Nino, Rato, Lazoba e Buiu. Esses quatro jogadores... Pois é. Esses quatro aí a gente não abre mão, né? Na verdade, assim, a gente está fechado já, Nino e Bruno, Rato, eles já estão fechados, já estão com a gente, né? Estavam com um probleminha na questão do Lazoba aí, devido à questão de vacinal ainda, porque precisava dos comprovantes lá e não teve um problema que não tinha sido procurado. E a federação, ela não aceita, né? O jogador que não esteja com as vacinas, no caso, em dias. Então, tinha esse problema ainda. O jogador Lazoba está tendo um problema em relação às vacinas? Ele não tomou as vacinas? É, porque ainda faltava comprovante na segunda dose. Eu acho que eles não tinham tomado ainda, eu não sei se é o porquê, mas a gente teve, desde o ano passado, a gente teve um problema com alguns atletas na questão da vacina, né? E aí tinha esse problema ainda. E aí a gente não pode correr risco e levar atleta que não esteja com a carteira em dia, entendeu? Então, não tinha esse problema ainda. Entendeu? Mas aí, esse elenco aí, tu sabe que, de fato, representa a nossa região. Não é verdade, Elivan? É verdade. Esses meninos de Altamira aí, a gente tem eles como as nossas peças fundamentais aqui para estar com a gente. Eles estão, o nosso elenco também vai estar confirmado, viu? Nino, nosso canto aí, Bruno, também está com a gente, entendeu? Então, eles estão confirmados aqui na equipe. Tá, beleza. Então, tá aí, olha, a gente soltou dois nomes, então confirmado aí na marra. Olha só, Rubio, desse grupo, é um grupo que, das duas chaves, é o grupo mais difícil, né? Você vai enfrentar aí um Magnus Futsal, que é o time que tem o Falcão como proprietário lá, né? Tem o Joinville, né? Que é um time também muito conhecido. É o Jack Crona, que é um time, é um time, eu acho que ele é tricampeão já do Tanto Brasil, é um time, uma equipe de renome do Futsal, é uma das principais equipes Futsal nacional, na verdade, o Jack Crona, e o Magnus Futsal, que hoje é o destaque nacional aí. Passa dois, Romildo? Em cada chave, passa dois, é? Passa dois, passa dois de cada chave pra semifinal. Semifinal e final. E vocês defendem também a permanência do Pará na elite da Taça Brasil, porque tem a Taça Brasil, essa principal, aí tem a segunda divisão da Taça Brasil, ela tem também o rebaixamento, não é isso? Tem, tem o rebaixamento. É assim, essa divisão é a divisão especial. Divisão especial. É a divisão especial. Existe a primeira divisão, que é os primeiros que participam, essa divisão aí, que nós subimos no ano passado, através da Esmaico, que colocou o Pará na primeira divisão, nós conseguimos essa vaga, e aí acontece que o campeão do Estado vai pra disputa dessa vaga. E aí, como nós somos os campeões, nós precisamos ir lá e representar bem, representar bem, manter essa vaga que foi conquistada aí, foi o ano trazado no último do Ceará, Esmaico, é o ano do Ceará, inclusive vai estar na outra chave, né? Sim, verdade. Vai estar na outra chave lá e a gente precisa manter essa conquista aí de manter o Estado nessa divisão especial aí, do futsal nacional. É uma responsabilidade muito maior, porque as vagas, elas não pertencem aos clubes, as vagas, para quem não entende, a Taça Brasil, ela tem, a Taça Brasil divisão especial, que é essa, tem a Taça Brasil divisão, primeira divisão, a segunda divisão e a terceira divisão, ou seja, todas as federações, cada Estado, tem uma vaga nessa, justamente, nessas competições aí, nas quatro divisões de Taça Brasil. O Pará, hoje, está na Taça Brasil divisão de elite, que é essa. o time não conquista a vaga, ele disputa anualmente, porque ano passado, a SMAC disputando a Taça Brasil primeira divisão, que é a divisão antes dessa aqui, ela conseguiu vaga na final, conseguiu vaga na final, fez a final justamente com o Ceará. Então, isso, então, o campeão paraense, o Rocha, que foi o campeão paraense, ele tem esse direito de disputar a Taça Brasil de futsal. Então, uma responsabilidade grande, até para defender essa permanência, porque, de repente, claro, Deus do livre, se caso aconteça um rebaixamento, aí o Pará todo vai ficar, poxa, o Rocha foi lá e estragou tudo, a gente estava na primeira divisão de elite e tal, né? É uma coisa impressionante essa questão, porque no futebol de campo, os acessos são os clubes, Os clubes sobem, papam, e no futsal, não, é as federações que tem a vaga. Então, a Federação Paraense hoje está na divisão especial e será representada pelo seu último campeão estadual, que é o Rocha. Então, é uma parada, realmente, você dá um frio na barriga, meu amigo Romildo? Dá um frio, é porque, assim, a responsabilidade, ela é realmente, né? Ela é uma responsabilidade muito grande nesse sentido aí, porque, de qualquer maneira, tem o público que participaram, que conseguiram conquistar, né? A gente, por mérito, pronto, nós conseguimos ser campeão do Araen, e a vaga tinha sido conquistada por outro clube, mas aí a gente ganhou, o campeonato já passou para a gente, de alguma forma, é uma responsabilidade grande, e a gente precisa ir lá, por isso a gente precisa ir lá e representar bem o nosso estado, a nossa região norte. Beleza, tá aí, então, tá aí, Romildo Rocha, olha, são apenas 10 times, 10 federações, sendo representadas pelos seus campeões estaduais aí, tem muito estado que gostaria muito de estar com uma vaguinha na divisão especial, mas não tem, muito estado grande, mas não tem, e o Pará está lá, né? Depois de um trabalho muito bem feito de vários anos atrás, agora o Rocha tem essa responsabilidade. então a gente deseja muito boa sorte e assim que iniciar as atividades, que eu creio que já vai ser em breve, a gente está aqui se colocando à disposição para ir até o município de Anapur, fazer a cobertura da apresentação, do primeiro treino, até porque agora vai se iniciar um período de treinos de muita intensidade. De treinamento, justamente, a gente tem praticamente um mês que antecede, na verdade, essa competição, eu queria aqui já falar um pouco da questão de a gente às vezes ainda nós não conseguimos, as pessoas não conseguem acreditar na questão do futsal, do esporte, né? A nossa região hoje é essa conquista, onde foi, onde a gente foi colocado, na verdade, ela deveria ser enxergada de uma forma melhor pelo todo, pelas autoridades, pelo governo, pelas empresas da região, porque a nossa região é uma região que a gente só se vê falar muito de violência, a gente ia falar muito de conflitos, aquilo outro. E aí, a gente precisava, né, Aníbal, dar um destaque maior para isso, para essa conquista. Para deixar a nossa região com essa representação, nós não perdemos essa vaga que é uma representação boa, de estar na visibilidade nacional, de participar de uma competição de visibilidade nacional, enfim, é uma grande questão, nós da região, as entidades, às vezes até os políticos também enxergarem que é uma possibilidade de a gente estar representando de uma forma boa a nossa região, o nosso estado. E aí, fica aí essa educada, né, para as pessoas enxergarem que é o estoque, ele é a educação, ele é a integração, e é uma coisa boa para a nossa região deixar esse legado aí e não perder, né, essa vaga aí, para nós, seria importantíssimo. E a gente conta com todo mundo nesse momento. É um momento de preparação e a gente... Olha, Romildo, a gente está aqui com... Faltando 30 minutos, 30 segundinhos, na verdade, para acabar o programa. Só tenho aqui a agradecer você por esse tempo aí que você teve disponibilizado aí para a gente bater esse papinho aqui por telefone. E em breve a gente está pintando por aí na apresentação do Rocha e vamos ficar na torcida, viu? Boa tarde, Agradeço, agradeço, agradeço a Lival pelo espaço, por você estar sempre e vamos no esporte da nossa região. De coração, agradeço a você e a toda a produção do programa aí por esse espaço. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, Romildo, valeu, brigadão. Então é isso, galera, vamos ficar na torcida aí para o Rocha Futsal de Anapur, vai estar aí na divisão especial Taça Brasil, a partir do dia 29 de agosto, inclusive alguns jogos sendo transmitidos aí na TV a cabo, não vou nem falar o nome do canal aí, mas é esse lá da outra lá, que tem lá a TV na negócio de Sky, esses negócios da parabólica e tudo, TV por acentura, vai ter alguns jogos sendo transmitidos, mas todos os jogos transmitidos no YouTube, no canal da CBFS, e o Rocha Futsal vai estar representando a região norte lá e a gente vai ficar na torcida, beleza? Agradecendo demais a sua audiência, não há tempo para mais nada, perdeu alguma coisa, vai no YouTube, o programa está na íntegra lá para você acompanhar. A gente volta amanhã com mais um Os Donos da Bola. Move provedor de internet, entre nesse movimento e remodelar tudo para a sua construção.